Galera, hoje eu vou ensinar pra vocês como roubar o banco aqui no Brookhaven, mano. Então já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e envia pelo menos pra um amigo seu, mano, pra você ver isso daqui e dar certo com você, tranquilo, mano? Então vamos que vamos, velho. Já manda pro seu amigo aí, velho, vou dar um tempinho. E se você enviou pro seu amigo esse vídeo, mano, compartilhou com ela, velho, comenta aqui embaixo, mano, hashtag compartilhei, tranquilo, mano? Coloca aí, hashtag compartilhei pra eu dar um coração e responder seu comentário, tranquilo? Então, galera, vamos que vamos, velho, porque, mano, hoje aqui no Brookhaven eu vou ensinar pra vocês como assaltar o banco aqui no Brookhaven, mano. Pra quem não sabe, no Brookhaven a gente tem aquele banco aqui, mano. Cadê o banco? Cadê o banco? Cadê o banco, velho? Cadê o banco? Aqui tem a base de polícia, o banco tá do outro lado, galera, ó. O banco, ele tá logo ali, ó. Onde eu tô colocando a seta, mano, ó. Ele tá logo ali. Não sei, a gente já vai lá, mano. E, basicamente, galera, muita gente não sabe que não tem como assaltar aquele banco, mano. Mas hoje a gente vai conseguir, mano. Eu vou ensinar pra vocês como roubar o banco aqui no Brookhaven de uma maneira que, provavelmente, vocês não conhecem, mano. Então, o que eu vou fazer primeiro, mano? Pra muita gente não falar que foi por causa do personagem, mano, eu vou dar um reset aqui, ó. A gente dá um reset. Ele voltou nos seus parâmetros normais, mano. E, galera, ó, vou mostrar pra vocês também que eu, ó, tô sem casa nenhuma, ó. Se eu vim aqui, ó, tô sem casa nenhuma, etc. Vou até comprar uma aqui, ó. Comprei uma. Isso aqui não vai mudar em nada o teste, etc. E vamos fazer o seguinte, galera. Agora a gente vai lá no banco, mano. Vocês estão ligados que o banco, mano, a gente vai precisar de alguns artifícios aqui. Mas esses artifícios, mano, a gente consegue facilmente, ó. Estão em server VIP, só onde é que não faz diferença, tá ligado? A gente pode estar em server VIP, server público e tanto faz, mano. Ó, então a gente vai lá no banco, mano, porque eu vou mostrar pra vocês, galera, a maneira mais fácil. É... A única maneira, no caso, que eu conheço, mano, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou ensinar minhas técnicas pra vocês, galera. Ó, se vocês prometerem que vão compartilhar esse vídeo, mano, eu vou ensinar pra vocês minhas técnicas. Vamos lá no banco, acabei passando, mano. Então vamos que vamos, galera. Vamos rumo àquele banco. Porque, mano, é simplesmente incrível, mano. É incrível, velho. Vocês podem conseguir assaltar esse banco, velho. Eu nem sabia que isso existia. E quando eu descobri, eu falei, mano, tem que gravar. Beleza, a gente tá aqui no banco, aí a gente chega aqui, tá ligado. Aí tem muita gente que, ah, essa porta aqui não abre, etc. Mas abre sim, galera. Tem esse negocinho aqui, beleza. O que que a gente vai fazer, galera? Vocês estão aqui, beleza. A gente tá aqui, né. A gente tem um up the count, sei lá o que, etc. A gente tem até um cartãozinho aqui, etc. Aqui no banco, mano, pra quem não sabe, se a gente vir nessa área, região aqui, e a gente for andando, 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 a gente vai ter este humilde cartão, galera. Este humilde cartão, mano. Ó, vocês estão vendo que essa porta aqui abre, mas ela leva pros fundos, correto? Então o que que a gente vai fazer, galera? A gente vai pegar esse cartão. Pegamos esse cartão. A gente vai subir aqui em cima. E a gente vai colocar esse cartão. A porta abriu. Vocês perceberam que a porta abriu, ó, mano. Eu tô aqui, etc, mano. Talvez até dele... Eu consiga bugar? Será, mano? Será que eu consigo bugar pra ele lá pra fora? Será, 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 será? Ah, mano. Vamos pro lado que o tamanho não vai favorecer, né? Beleza, mano. Não importa. A gente chegou aqui, e tem esse cofre aqui, mano. Ó, Brooklyn Heaven Bank, mano. Vocês estão ligados que se eu colocar o cartão, se eu digitar aqui, se eu colocar aqui, não vai, né? Mas tem uma coisa que a gente pode fazer aqui, mano, que vai fazer esse cofre abrir, mano. Ele vai abrir. A gente vai clicar nessa mochila. Vamos até desquipar isso aqui. E a gente vai arrastando. Arrastando, 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 arrastando. Parou. A gente vai subir aqui mais um pouquinho. E tem essa bomba aqui, galera. Essa C4, mano. Quem já testou essa C4 sabe que ela não funciona fora do banco, mano. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Fora do banco ela não vai funcionar, mano. Se eu clicar aqui e eu clicar na bomba, mano, ó. Não funciona em nada, ó. Não vai destruir a moto. Se eu colocar ela na moto, ó. Ela não vai funcionar, mano. Porque essa bomba, ela praticamente foi feita pra isso, ó. Vou colocar na moto e ela não vai destruir a moto, mano. Eu tô até perto dela e ela não me matou, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa bomba com esse cartão que a gente pegou ali. A gente vai abrir aqui. Tranquilo. Vamos colocar a bomba aqui mesmo. Aqui em frente ao cofre, mano. Pronto. Deixa eu deixar mais no meio. Pra ficar mais fácil, mano. Vamos colocar aqui, ó. Aqui, mano. Ó. Caraca, velho. Não tô conseguindo colocar a bomba. Chuta essa bomba. Chuta. Caraca, tio. Calma aí. Vamos colocá-la aqui. Ó. Pronto. Colocamos aqui. A gente só arrasta ela aqui mais um pouquinho. Chuta. Aí, chutei, mano. Dei uma albica na bomba. Vamos dar aquela afastada. E vamos clicar no botãozinho verde, velho. E... Ó. A bomba destruiu, né? Obviamente, ó. Vamos vir aqui, ó. Colocamos aqui a bomba. Dá aquela destruída, mano. E abriu, galera. Ó. A porta foi embora e o cofre abriu, mano. Tem aqui essa maleta de dinheiro. Vamos pegar. E pronto, galera. A gente já tá aqui com a nossa maletita de dinheiro, mano. A gente tem até várias funções aqui, mano. E a gente, basicamente, assaltou o banco, mano. E a polícia pode vir aqui a qualquer hora. Mas como a gente tá em servo VIP, mano, a gente só pega aqui e vaza, mano. Vamos pegar aqui, estilo GTA, mano. Sai assim, ó. Sai assim com a mochila, mano. E vamos que vamos, galera. É basicamente assim que vocês roubam o banco aqui no Brook & Heavy, galera. Vocês curtiram, mano, isso aqui? Mano, é muito louco o jeito. Não é por aqui. Até agora tá detonado, ó. Tá pegando fogo ali, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Tá, vamos tentar apagar aquilo ali, mano. Vamos pegar aqui o nosso extintorzinho de incêndio. Tá, vamos lá, mano. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo. Vamos lá, velho. Apaga, 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 apagou, mano. Que isso, galera? A gente arrebentou, mano. A gente arrebentou o banco, velho. A gente conseguiu arrebentar o banco completo, velho. Que que é isso, mano? Olha. Vamos dar aquela explosiva de novo, mano. E é isso aí, galera. A gente tá aqui com a nossa maletita de dinheiro, mano. A gente assaltou o banco aqui no Brookhaven, galera. Que que é isso, velho? E dá pra gente até fazer em servidor público isso daqui, galera. Eu vou agora, mano, fazer isso em servidor público. Então, continua aí no vídeo, tranquilo? Então, bora que bora pro servidor público, mano. E aí, galera? Já tamo aqui, mano. De novo no nosso servidor público, mano. E vamo que vamo, galera. Eu já vou vim pegando as tools aqui, mano. E eu já vou vim pegando a C4, mano. Porque a C4, ela vai ser muito importante. Tá aqui a C4, mano. Vamo que vamo, velho. Já vamo pegar o nosso mil de cartão, mano. E vamo que vamo, galera. Tomar cuidado com a polícia, mano. Vamo pegar também o extintor, né, mano? Pra qualquer risco, a gente apaga o fogo, mano. Ó, vamo que vamo. Colocamos aqui. Dá uma explosiva. Vamo lá, galera. Pegamos o dinheiro. E vamo que vamo, mano. Apaga, 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 apaga o fogo. Apaga o fogo, apaga o fogo. Nossa, mano. Vai lá, vai apagar o fogo, apagar o fogo, apagar o fogo. Eita, 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 eita. Caraca, mano. Vamo dar no pé, mano. Vai ter que ficar o fogo aí. Vamo tentar apagar, galera. Vamo tentar apagar, velho. Vamo lá, velho. Vamo lá, vamo lá. Vai, fogo. Vai embora, fogo. Vai embora. Caraca, fogo. Ai, meu Deus do céu, mano. Vamo ser preso, velho. Vamo que vamo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos pegar a maleta de dinheiro Vamos que vamos, velho Vamos sair assim, mano, de patinete Vamos que vamos, ó Saindo de patinete, mano, com o máximo de 25 E vamos que vamos, galera Que que é isso, mano A gente fugiu de patinete aqui, mano Agora a gente tá aqui com esse dinheiraço E vamos que vamos, galera Então, muito obrigado por assistir esse vídeo Até o final, valeu, até mais E tchau, falou, fui Errou!